É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito De madrugada na rua com ela, pensando que vai dar merda Ela pegando meu peru, eu com o dedinho no grelho dela Na moral, você que sabe, eu com o dedinho no grelho dela Na moral, você que sabe, eu com o dedinho no grelho dela Na moral, você que sabe, tá na hora de fuder Mas decide aí pra mim, decide aí pra mim Na pele não, vai que tu sabe Na moral, você que sabe, no pelo sim Na pele não, no pelo sim Na pele não, vai que tu sabe, no pelo sim Na hora da foda é várias bonecas que quer confundir o magrim Na hora da foda é várias bonecas que quer confundir o magrim Escolhe aí, no pelo sim Resolve aí, na pele não Escolhe aí, no pelo sim Resolve aí, na pele não Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nenhuma Final de semana é baile de favela, a mãe dela não sabe de porra nenhuma Ê caralho, novinha maluca Ê caralho, novinha maluca Nem precisou de pedir, ela vem por cima da piroca Chacoalha, 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 chota Chacoalha, 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 chota Nem precisou de pedir, ela vem por cima da piroca Vai deslizando com a chota, vai deslizando com a chota Aproveita agora, aproveita agora Aproveita agora Chacoalha, 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 ch Só por Deus é meu reto!